Vamos entrar agora aqui na cidade de Jacaré dos Homem, pessoal Que coisa linda, olha que nós já vemos logo aqui de cara, cara Olha que coisa linda, pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite Pra quem vai assistir esse vídeo, pessoal, beleza Olha nós aqui na estrada de novo, pessoal Eu e a patroa Olha ela ali, a minha esposa Mandando joinha pra vocês aí Beleza, pessoal Pessoal, nós estamos aqui na L220 Saímos de Arapiraca E vocês vão conhecer aqui Jacaré dos Homens, pessoal Qual é a visão, entendeu A cidadezinha ali E é interessante, porque de lá pra cá de Arapiraca Essa rodovia tá sendo duplicada, cara Interessante, pessoal Que é a duplicação dessa rodovia Ela começa lá em Delmiro Gouveia E vai chegar até Arapiraca, né Graças a Deus, os Alagoas estão em desenvolvimento Não é isso, filha? Trazendo desenvolvimento aqui pra cidade O fluxo de veículo nessa rodovia vai ficar melhor Em questão aqui, uma rodovia duplicada Pra viajar Então se vocês virem por essa região pessoal aqui Entendeu Já vai logo pegar Vai logo A rodovia A L220 A L220 Entendeu Pra o seu amigo, pro seu vizinho As pessoas que muitas vezes Familiar de vocês mesmos, pessoal Que não mora mais aqui em Alagoas Mas mora em outro estado E quer relembrar, né Essa região tão linda aqui do nosso agrécio Do nosso sertão Que aqui nós estamos É sertão mesmo do agrécio, pessoal Você pode ver que pedra, né Nós vemos aqui as máquinas trabalhando a todo vapor Vamos entrar agora aqui na cidade de Jacaré dos Homens Que coisa linda Olha que nós vemos logo aqui de cara, cara Olha que coisa linda, pessoal Como que coisa linda, cara Olha aqui Olha ele aqui, olha ele aqui, olha Olha ele aqui Pessoal, pega a visão aqui A Lapa do Jacaré O Oligate Show de bola, cara Vocês têm essa visão aqui Seja bem-vindo Olha a foto dele ali Aqui nasceu a bacia leiteira de Alagoas Jacaré dos Homens, pessoal É isso aí, pessoal Olha a cara do bichão aqui, ó Cara do bichão É, é isso aí Continue assistindo o vídeo aí, pessoal Aqui, pessoal Jacaré dos Homens Cidade aqui Uma das primeiras cidades aqui Da bacia leiteira aqui Do sertão Pega a visão aí Logo no começo Um jarrinho com duas flores Pessoal, esse município aqui Começou em 1900, rapaz É, numa fazenda aqui Se eu não me engano Parece que era Domingos Feito e Morão Acho que era Numa fazenda, né Aí vocês podem até perguntar O que é que tem a ver aqui O nome da cidade Jacaré dos Homens É interessante Que Algoicidade Se dá De acordo Com algum Algum acontecimento Que ocorreu na cidade, pessoal E o que aconteceu aqui É que deu o nome A essa cidade Foi encontrada nessa época Né O jacaré E era Uma criatura ali Um animal muito raro Aqui Quase ninguém sabia Via isso aqui E por isso aí O pessoal Começaram a chamar Esse povoado aqui Na época De jacaré E hoje É É conhecido Hoje a cidade Tem esse nome Jacaré dos Homens Estamos aqui Passando aqui na cidade Bonitinha, cara Aquela frente ali Com a mais linda Viu lá O oligate Lá Aquela lapa de jacaré Pessoal Logo no começo Ruas estreitinhas Aqui Aqui, ó Aqui, ó O símbolo dele ali É, cara Câmara Municipal Aqui Nós estamos agora De frente aqui A igreja aqui De jacaré dos Homens Biblioteca Pública Municipal Aqui, ó Josefa Duarte Madeiro Pessoal Vamos pegar aqui A visão Ela fica bem centralizada, cara Pega a visão aqui, ó Eu achei bonito aqui, ó Cara, pega aqui a visão A torre da igreja O estilo bem antigo mesmo As portas também Modelo antigo Já passou várias reformas Mas não perdeu A essência Dos detalhes Da arquitetura A essência da arquitetura Dos detalhes que tem ali, ó Bonita a igreja aqui Entendeu? Aqui Vamos dar mais uma volta aqui Rapaz Sabe quem é aquela imagem ali? Do Santo Antônio Aqui em jacaré Eles têm uma devoção Santo da cidade E aqui é bem conhecida Pela festa junina, cara É o padroeiro da cidade Aqui, ó E a minha esposa aqui Achou desde lá no começo Que os bancos são assim, ó De madeira maciça Invernizada, cara Pensa como é bonito, cara A praça da... Olha só o detalhe Dessa praça aqui Entendeu? Olha só o detalhe Olha Olha, Amanda É Pega a visão aqui Vocês viram aqui Entendeu? Em jacaré dos homens Você encontra o Banco Bradesco Tem restaurante Entende? É Tem aqui o... Isso aqui deve ser o ebelisco Marco, né? Olha, todos têm esse... As caqueirinhas Paz, pensa no organizador Vamos ver mais jacaré Entendeu? Olha as caqueirinhas aqui, cara Bem organizado Eu imagino, cara Veja só como aqui o pessoal Tem essa cultura E é interessante, pessoal Que o... Diz a história, né? Que os comerciantes De Penedo, cara É uma tal de família Peixoto Entendeu? Vinha fazer os comércios aqui E pegou Que o povo aqui Os comerciantes aqui Têm uma forma de pessoas honestas, cara Entendeu? Tem um... Foi criado... Eles mesmo diziam Que os jacarecenses Que é... Né? Olha aqui Uma vaquinha aqui, ó Cara, só na teca da vaca ali Porque foi uma das primeiras Bacilas leiteiras aqui E o bezerrinho ali de lado, cara É interessante, cara Pega a visão, cara Mas o símbolo mesmo aqui É o jacaré Olha o outro ali na praça Olha aqui, olha Olha aqui, olha Olha, pessoal O jacaré de Arapiraca, cara Tá perdendo o feio pra esses, viu? Podia nós mandar um bocado pra cá Pra fazer a... Fazer uma parceria aí Os gestores Pode pegar um jacarézinho de Arapiraca lá Pra botar pra cá O jacaré de Arapiraca, né? É, tem esse nome Eu achei lindo, cara Olha a organização aqui Então, como eu tava falando pra vocês Então, o Super Xoto, né? Diz que quem... Os negociantes aqui Os comerciantes aqui Eram honestos Entendeu? É o que tá ali na história Pessoas de íntriga Pessoas que, entendeu? Faziam a diferença Pessoas que eram respeitadoras Pessoas que tinham seus caráter E eu creio E eu creio que Que ainda tem isso Na essência desse povo aqui, né? Porque são raízes Vocês pegarem ali a história, né? Vocês vão ver É A ademia aqui ao ar livre Pessoal, eu vou dar uma volta ali Olha só Olha ali Nós estamos passando aqui Rapaz, é de mundo Que esse negócio tá bom É É Pra fazer Uma caminhada boa Que coisa tão bonita É É o boi Interessante aqui, ó Olha a pracinha aqui Tá bem cuidado Bem cuidado, cara Pense como é gostoso você Andar E... Olha o outro ali, Nanda Aqui Ai, que aquele... Aquele é um monstrão, né? Eita, e coração vermelho ali É Gente Lindo, cara Pega a visão dele ali, ó E ele olhando pro coração aqui, cara Tá deixando que ir lá pra ir embora Ele tá com a cabeça levantada ali, ó É Gente É top de linha Se vocês virem pra cá Vocês vão admirar, cara Vocês vão curtir Esse momento aqui Porque Cidade do interior Cidade pequena Bem cuidada, cara Bem cuidada E vocês ficam Aqui, ó Vou passar bem pertinho ali do Jacaré Pra vocês verem Do Jacaré É Olha aí a manutenção aí dos bancos Tá vendo? Tá de parabéns O gestor daqui está de parabéns Tem aqui a cidade Então tá de parabéns aqui Olha ele aqui, olha Caramba Esse é grande, viu, cara Esse aí Esse aí Esse aqui é um monstrão, viu Esse aqui é um monstrão, gente Olha Olha aí o bichão, cara Olha o bichão Esse aqui é um monstro Esse é aquele Eu acho que era aquele Aquele de lá Não, não Dizia ser o filho dele Não, era o filho desse aí Cara, lindo, viu O Jacaré aqui Tá de parabéns Olha, o gestor aqui da cidade Tá de nota 10 Cidade bem organizada Cartão postal aqui Viu, pessoal A praça bem organizada Vocês estão vendo ali O pessoal fazendo Manda atenção ali, cara Na Nos bancos Beleza A minha esposa Rapaz, tu parece uma criancinha Perto dele, viu Parece uma criancinha Entendeu? Eita, pessoal Pega a visão aí Pega a visão Pessoal Entendeu? O Jacaré dos Homens Aí, pessoal Aí, pessoal Ó, nós Ah, pessoal Aqui É uma central de abastimento Aqui da Casal Tá vendo a encanação Toda por ali Não sei se era outra coisa Mas ficou por aqui Essa encanação Aí, pessoal Aí, pessoal Essas virtudes, né Aí, isso, cara É uma É uma virtude Que eu creio Que deve ficar Nas raízes dos descendentes Daqui Dessa cidade, né Olha aqui Olha aqui Olha aqui Mais outro dele O cara Sabe andar por aqui Se não o Jacaré pega O que, meu filho? Se ele vacilar aqui O Jacaré engole você Ali, outro Jacaré ali Eu não sei Ali não tem nome Se ali é uma Não tem dizendo Não tem ideia De que ser Mas o estilo É meio antigo, né Mas tem o Jacaré ali na porta Outra casa Outra casa ali Bem antiga também É, ó Modelo antigo Essas casas, pessoal Entendeu? Então, é como eu falei a vocês Que aqui começou Em 1900 Então É Algumas casas são reformadas Outras ainda tem As características E a arquitetura é diferente Aqui, ó Loginha aqui Amazéns Ucréia É Pega a visão aqui Aí é o que eu tenho falado Você morou aqui Em Jacaré dos Homens Não mora mais Está em outro estado Aqui É Aqui no Brasil Ou Ou não mora mais É Aqui nessa cidade Mas você agora Está vendo agora E matando a saudade Cara Da sua cidade Que brincou Sua infância Tem familiares aqui Ainda Então Ah, e recorda aí Essas ruas Que talvez Eu acho que era Rua de Barro, né Agora está tudo Asfaltado Estou dando essa volta Aqui Mostrando pra vocês Já mostrei a Catredal Mostrei o centro E daqui Vamos fazer um Retornar E pegar o nosso destino Para outras cidades Ó, você vê a cidade Daqui de cima Tem essa visão aqui Que ela É Aqui é o sertão Mas como choveu muito Né, Nanda? Aí a vegetação Rapidamente Fica verdinha É Zona rural Então É isso pessoal Então Se vocês tem Família Parentes Que moram Em outro estado Ou já morou aqui Compartilha aí Esse vídeo com ele Gostou? Dá um likezinho Topado Ajuda o canal Crescer Divulgando Para os Para os seus familiares Para o seu Para o seu amigo Para o seu vizinho E não esquecendo aí De se inscrever Também Tem pessoas Que estão aí Assistindo os vídeos Que estão gostando E estão esquecendo De se inscrever aí E dar o like também Porque se você Não dá o like Cara Aí o outro Tá vendo aí Que você tá É Que não vai ter Como compartilhar Esse vídeo Para outros Né E deixar aquele comentário Celso Ramos Gostei aí Do conteúdo aí Gostei da cidade Achei legal É uma cidade Já morei aí Temos familiares Que mora aí Aí pessoal Você vai gostando E quando você Deixa o seu comentário Aí me motiva Mais ainda A gravar mais Para vocês Pega a visão Aqui ó Do comércio Aqui ó E a igreja Aqui é bem Centralizada Estrela Modas Ali ó Por pouco Não é o nome Da empresa Que eu trabalho É Mesma coisa Aqui ó Casa lotérica Biblioteca pública Entendeu ali O comerciante Açaí espesso Beleza Vamos embora Curtiu aí Então Beleza Pessoal E aí Música Música